O que poderia ser mais arriscado? Investir em Bolsa de Valores ou num negócio próprio? Ambas as modalidades de investimento têm seus riscos peculiares. Se por um lado você se sente mais confortável em investir no negócio próprio, porque você conhece aquele negócio, você tem que levar em conta que você talvez esteja concentrando demais o seu patrimônio num negócio que lá na frente pode sair do mapa. Quantas são as empresas que existiam 20 anos atrás e que por uma circunstância de mercado saíram do mercado? Por outro lado, investir em Bolsa de Valores sem pelo menos tentar conhecer aquilo no qual você está investindo também é um risco muito grande. Então de verdade não existe uma grande diferença se você vai investir na Bolsa de Valores ou num negócio próprio. O que você tem que perceber é que nível de concentração naquele investimento você está assumindo, qual o nível de conhecimento que você tem em cada modalidade e não investir todos os seus recursos numa linha só de ativos.